Fala aí com o vídeo de Espirantão, tudo beleza, Jânia? Aqui quem fala é o Clopaco E hoje nós vamos responder a uma série pergunta que todo mundo quer fazer passarinhos saltucando O Palmeiras tem chance de ganhar o Mundial esse ano? A resposta é sim! Mas isso não é possível Vamos falar disso mais tarde, vamos lá Solta a vinheta A resposta é sim Tanto como os outros três times Ou seja, tanto o Chelsea, quanto o Al-Hilal, quanto o Palmeiras, quanto o Al-Ali Tem muita chance de ganhar o Mundial de Clubs Porque ambos estão no mesmo patamar Ambos nunca ganharam o Mundial de Clubs De todos aí que tem mais experiência de disputa é o Al-Ali Quem chegou mais longe é o Palmeiras e o Chelsea em conjunto, já que ambos já foram finalistas Palmeiras? É, sim Ambos já foram finalistas Mas não vou falar Ah, mas o Palmeiras tem o Mundial sim, né? Olha, controvérsias se realmente era ou não o Mundial Sei que era um grande torneio Mas a FIFA até hoje nunca reconsiderou aquele torneio do Palmeiras era ou não o Mundial Então, assim Por enquanto o Palmeiras ainda não tem Mundial Pelo menos ainda tem Copinha, né? Bom, vamos lá O que eu estou falando nisso? Todos os times aí tem chance de ganhar O Palmeiras, assim Ele bateu na trave no ano passado Quer dizer, passou longe até Perdeu na trave no terceiro lugar Pelo Al-Ali, né? E o Al-Ali, assim Conseguiu Até mesmo que sem o seu elenco máximo Ir para a semifinal, né? Ganhou do Monterrey de 1x0 Conseguiu defender bem a equipe dos mexicanos Que era favorita até nesse confronto Devido ao fato do Al-Ali ter a sua seleção atrás do Egito E que foi vice-campeão, né? Inclusive, sobre aquela enquete Apesar do Egito ter ganho, ele não ganhou o Copa Ficano de Nações Mas a gente vai fazer uma outra enquete aí Quem ganha entre Palmeiras e Al-Ali? Quem ganha entre Chelsea e Al-Viral? Eu deixarei as enquete aqui e vocês decidem Bom Voltando à questão É, o... Aí o Al-Ali vai enfrentar o Palmeiras, né? O Palmeiras que, inclusive Vem com um time Bastante Forte até, bem acreditado Apesar de não ter feito grandes contratações Repatriou o Dudu Manteve alguns jogadores Daquele elenco que são bons Como, por exemplo, o Zé Rafael O... O... Vai... O Everton O... O Gustavo... É, o Gustavo Gomes, né? Sim, o Gustavo Gomes E por aí vai Enquanto o Al-Ali também Manteve boa parte do seu elenco, né? Contratou bons jogadores E tem na sua esteroteca O Mipitsu Motosibane, né? Que eu falei no vídeo passado O Palmeiras tem o Abel Ferreira, né? Voltando a tentar o Mundial novamente E eu acredito, sim É, o Palmeiras Vai ter que Batalhar bem Se quiser eliminar o Al-Ali, né? Porque o Al-Ali tem Uma defesa muito boa Inclusive É uma... É um... Eu não diria que é favorito Mas eles estão tentando Chegar à sua primeira final Pode ser complicado? Pode ser Mas vamos ver, né? Será que o Palmeiras Levantava o título E a gente não sabe E finalmente param As gracinhas Apesar de eu achar Que as gracinhas É uma regalha, né? Não tem popinha Não tem Mundial Mas Veremos, né? Chelsea E ao Rilau Ao Rilau Clube que já apareceu várias vezes No meu canal Clube que contratou O Michael Contratou Tem o Matheus Pereira Tem o... O Marega, né? Não tem mais o Gomi Mas tem o... Também o Cuejar Tem... Carridio Tem... Tem... Tem o que mais? Então o Sarenhal da Soares Tem um link bacana Ao... Rilau E é treinado Pelo Leonardo Jardim Que é um treinador Bastante experiência Português, né? Que tem bastante experiência Na... Europa Bom treinador, inclusive E vai enfrentar o Chelsea, né? De... Possivelmente O Thomas Turchos Que tá diagnosticado, né? Talvez ele nem... Entre Mas o Chelsea Ele tem aquele elenco... O elenco... Vencedor Padrão Champions Tem... O goleiro O Mendy Que acabou de retornar De campeão Mesmo que ele não jogue Tem o Kepa Que também é um bom goleiro O goleiro selecionável Até pra seleção da Espanha Tem o... O Thiago Silva Tem o... O Thomas Havertz Que é bom jogador E no ataque Tem o Timo Werner E o Lukaku Caso ele queira jogar, né? Não sei como é que tá A questão do Lukaku Mas é um time chato, né? Como sempre O Chelsea é um time... Chato Mas é um time... Que, ah, vai dar trabalho Não O Chelsea é muito vencido Não parece O Chelsea que eu queria Que tinha... Em 2012 Perdeu pro Corinthians Porque não basta o Palmeiras Ou qualquer um desses três Aí bater o Chelsea O Chelsea é batível, mano Apesar do Liverpool Ter ganho pro Flamengo O Liverpool também Era batível O Flamengo Precisou Nas prorrogações Pra perder a partida Então, assim Todos eles são batíveis, né? Mas É aí que vem essa questão Como a gente... Como que vai dar? Vai dar zebras? Ou seja Porque o Al Hilal e o Al-Ali São zebras, né? Mesmo o Al-Ali Já ter batido o Palmeiras No terceiro lugar Aí vamos ver O que vai ser dos favoritos E se o Palmeiras Vai realmente ganhar O seu primeiro título mundial O que é possível Mas... Não é tão fácil assim, não Porque todas elas Têm chance de ganhar Inclusive, mano Eu vi o jogo do Al-Hilal Ontem Contra o Al-Jazeera E o Al-Hilal Atroperou O Al-Jazeera Eu sei que esse vídeo Parece não Não ter tanto interessante Mas... Mano Até o Igalo Que era Um jogador da Nigéria, né? Que jogava com os clubes Principalmente da Premier League Marcou gol Igalo, né? Sarenhal da Zoar E... Você teve um grande elenco, pô Inclusive O Marega Que é Um jogador de... Mari É um muito bom jogador O Marega Que era do Porto Inclusive Então O Al-Hilal Tem um time chato Bastante Tem um time com ataques Muito eficaz Quanto o Chelsea Não sei Mesmo o Chelsea Sendo uma equipe Atual campeã Da... Champions Não sei Muita gente tá Descreto Porque a temporada Tá Um pouco abaixo Não é um time Que é tão superior Como por exemplo É o Bayern de Munique É o Barcelona Real Madrid, né? Que já vinha superioridade Logo de cara O Chelsea É um time forte É um time que faz goleadas Também, né? Mas Não tem esse poder todo De ser Ok? Team forte Pelo contrário O Chelsea Ele meio que Ele meio que Combate de gol Com o Manchester City O Chelsea O United Até o Arsenal, né? Bom Enfim, vamos ver Como vai ser esse mundial Como vai se desenrolar Tudo isso E quem vai ganhar No mais Dê like Se inscreva no canal Ativa o sininho E falou Canal por hoje